As roupas de crochê ficam em alta, né? Já que elas são mais frescas. É, não é o tricô que eu tô falando, não é, do crochê. A vantagem desse tipo de tecido é que ele tem uma versatilidade enorme, que vai de vestido longo até mesmo biquíni. Olha aqui. Tá aí um passatempo excelente pra quem está entediado. O crochê, sabe aquele que já foi coisa de vó? Pois é, voltou com tudo. As capas de botijão, barras de pano, de prato, são coisas do passado. Hoje ele está em roupas, acessórios, biquínis, decoração. Nessa coleção de verão, as peças chegam fortes, coloridas, cheias de detalhes. Tem vestido, blusa, colete, tudo bem leve, cheio de borsa. Esse é o estilo que o crochê transmite, um borrochique. Maria do Socorro faz roupas de crochê. As peças podem ser usadas desde o casamento até dia a dia, em qualquer idade. Hoje está bem mais fácil trabalhar com crochê pela grande variação de fios e cores que a gente encontra no mercado. E a facilidade de acesso às aulas online e o compartilhar de novas técnicas que a gente encontra por aí. Laodiceia já resolveu apostar nas bolsas. Tem de todos os modelos e fazem o maior sucesso. Com o fio certo, ele se encaixa em qualquer lugar. Roupas, acessórios, brinquedos, objetos de decoração. Tudo pode ser construído ou transformados com o crochê. Outra aposta forte para o verão são as saídas de praia. Ficam elegantes e na moda. Devido a nossa região ser bastante quente durante quase o ano todo, as peças que mais saem são biquínis, saída de praia, crópede, blusas vazadas e vestidos frescos e leves. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, invista em vestidos ou batas que possam ser usadas como roupas de praia. É só tirar o forro e você tem duas funções. Muita gente confunde o crochê com o tricô. Isso porque realmente os trabalhos têm um estilo parecido. Algumas são as diferenças. Uma delas, o tricô é feito com duas agulhas. Já o crochê é feito com apenas uma agulha que tem a pontinha um pouco dobrada. Uma outra diferença é que o tricô costuma ser feito de lã, por isso ele é mais quente e também mais maleável. Já uma peça de crochê como essa que eu estou usando é bem mais leve e o crochê também tem uma estrutura um pouco mais firme. Por isso é possível fazer acessórios de crochê, como por exemplo, esse elefantinho aqui de brinquedo. Ele também é usado para decorar almofadas, quadros, jogo americano. É só soltar a imaginação. Balho, né gente? Manual tão bem feito que a gente tem que aprender a dar valor nisso, sem dúvida alguma.